Música 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 Administrador Município Manufari Arantes Isaac Sarmento Hateten Município Manufari Arantes implementa a ONU Política Descentralização Lirússia preparará-se que me aplana o orçamento do Estado no regulamento interno nebebeleta o matan, a população e o município Música O governo central se dá o que for, descentraliza a total competência sira com o orçamento, a limitação sira-nei para o desenvolvimento municipal laurenei O desafio é que a delegação de competência Nébema que a Rússia, governo central Lirússia decreto número 3 Nébema que a bairro município E a delegação de competência neraçada que é decreto neraçada E a Balu e o ministério Balu se dá para o município Exemplo, Balu foi para o município mas o sangue lá fora E a Balu é que a gente vai fazer quase que lá fora E a Balu foi, a área Nébema que foi a gente vai fazer exemplo Educação Educação A Balu é que a gente vai fazer Nébema que foi A Balu é que a gente vai ter um programa de desenvolvimento de ensino pré-secolar Não é recorrente Depois a gente vai ter uma parte de saúde Saúde Ninhã A gente vai ter um programa de prestação de cuidados de saúde Ninhã E a gente vai ter obras públicas E a agricultura E a gente vai ter um problema E assim, a gente vai ter um ministério Ciro Romes, o ministério da admissão estatal É quase que o ministério São Luís de uma cassina Mas bem, na realidade E a município Antes de exemplo E o ministério da admissão Agora lá que o serviço da admissão E a município Nem uma relação Agricultura Saúde Educação Obras públicas Serviços de água Saneamento Bairro município Mas bem E a programa Balu Não é bem Mas bem Lá foi Competência Toma Bairro município Inclui orçamento Mas bem Município E a competência E a Balu Se centraliza Ela Se E a For limitação E a Governo central Presidente Autoridade Município Armeira Eusébio Salsinha Mós Reforça Mas que Delegação Competência Descentralização Bá município Lirruce Benefício Direta Não Indireta Bá população Mas bem Limitação Orçamento Nebe Governo Central Fó Dificulta Ato Fote Decisão Rodihalau Desenvolvimento Sira E município Boa Sira É quase Idêntico A desconcentração De competências E Há Nessa Mós Manufá Enfrenta Há Nessa Mós Enfrenta Infraestruturas Autoridade Municipal Fazer Preparativos Ame Sede Autoridade Lá Sira O que Fõe Há Núm Ato Orçamenta Ato Há Plano Funcionamento Governo Local Lá Díak Liu Tui Normas Cátui Regra Sira Governo Desempenho Até Aqui Ame Foi Há Tentativas Lírus Órgãos Competentes Sira Há Né Pro Perto Há Indemisação Há Núm Sabe Há Lá Indemisação Há Transfere E Tane População Sira Há Lá Apropriação Ilegal Para Partes Bens Imóveis Estad Unense Precisa Tem Precisa Negociação Precisa Indemisação E Né Má Ame Se Enfrenta Lá Desafio Sê Lú Há Né Belo Administrador Mano Fá Recolher Quase Há Né Tamba Limitação E A Plano Estratégico Para Desentralização Administrativa Para Estabelecimento Poder Local Precisa Lei Complementar Lima Má Há Né Poder Local Lé Financiamento Local Lé Aprovisionamento Local Lei Eleição Municipal No Lei Patrimônio Local Equipa Cobertura GMN E T